Olá, você está no Conquista em Resultados e no vídeo de hoje nós vamos fazer o unboxing dessa fantástica câmera, a Sony RX100 Mark V. Acompanhe aí! Olá, eu sou Gil Carvalho e você está no Conquista em Resultados. Nesse canal eu falo sobre áudio, falo sobre câmeras e dou dicas e faço tutoriais para que você possa produzir melhores vídeos e melhores áudios. Se você é novo por aqui, aproveite e já se inscreve. E se você já é inscrito, deixe o seu like aí para fortalecer o nosso trabalho, beleza? No vídeo de hoje nós vamos fazer o unboxing desta câmera compacta da Sony, a RX100 Mark V. Ela é uma compacta avançada da Sony, ela está praticamente no topo de linha aí das câmeras compactas da Sony. E é uma câmera muito recomendada por video makers e youtubers, principalmente os youtubers lá de fora, que utilizam bastante essa câmera para produzir os seus vídeos e são vídeos de muito boa qualidade. Você vai ver aqui no unboxing que apesar dela ser uma câmera compacta, ela é muito poderosa. Com a RX100 você consegue fazer tanto vídeos mais amadores quanto vídeos profissionais, daqueles onde você pode utilizar profiles como o S-Log, que é um perfil de imagem que as cores parecem que ficam mais lavadas, mas porém retém mais informações do vídeo. Para depois na edição você fazer um color grading e deixar o seu vídeo com aquele aspecto cinematográfico, tá ok? Nós vamos então partir para ver o que tem aqui dentro dessa caixa. E à medida que eu for mostrando os componentes aqui, a gente vai falando de algumas características da RX100, tá ok? Lembrando que eu não vou entrar muito a fundo nessas características da Sony RX100 Mark V, porque eu vou fazer um vídeo de review específico para mostrar as principais qualidades desta extraordinária compacta da Sony, tá ok? Então vamos lá ao unboxing. Muito bem, vamos então começar a abrir a caixa. Você tem aqui logo na frente os manuais, tem aqui um guia de lentes da Sony e tem os demais manuais que acompanham o produto. Abrindo aqui, nós vamos ter a câmera nesse compartimento, eu vou tirar e deixá-la aqui de ladinho para abrir depois. É um mistério para vocês. Acompanhe a câmera, esse cabo USB, que ele vai servir tanto para transferência de dados, quanto para carregar essa câmera. Lembrando que a RX100 você consegue carregá-la enquanto você utiliza a câmera, o que é uma característica bem interessante. Tem a bateria, que é desse modelo da Sony, o modelo NP-BX1. Você tem o carregador, que é aquela tomada antiga no padrão americano aqui. Você vem com esses straps aqui para exatamente você colocar alça de pescoço, né? Nessa câmera. Existe um acessório que você compra separado, que é esse aqui, ó. Que consegue fazer, então, a colocação de uma alça de pescoço. E tem aqui aquela alcinha, aquele strap que você coloca do lado da sua câmera para não deixar ela cair. Muito bem, vamos para o momento que você estava esperando, que é desvendar a câmera RX100 Mark V. Vamos lá. Tirando, então, a câmera dessa proteção que vem com ela, aqui você já tem, então, a RX100 Mark V. Reparem aí, ela é bem sólida. Ela é bem legal. É uma câmera que é praticamente uma câmera profissional, porém, é uma compacta avançada. Você vai ter aqui na parte de cima um seletor de modos, que tem todos os modos, desde o automático até o modo programado, o modo de prioridade de abertura. E tem aqui o famoso HFR, que é o High Frame Rate, que é câmera lenta. Essa câmera faz câmera lenta a 120 fps, a 240 fps, a 480 fps e a incríveis 960 fps. Você pode reparar também que ela é uma câmera que filma em 4K. Então, ela filma 4K a 24 quadros por segundo e a 30 quadros por segundo. Tem um detalhe do 4K que eu vou falar mais adiante, mas vamos continuar aqui. Tem o disparador. Aqui na frente você tem a objetiva dela. Essas lentes são lentes da Zeiss, com distância focal de 24 até 70 milímetros, com aberturas que vão de 1.8 a 24 milímetros até 2.8 com 70 milímetros. É uma abertura bem grande, que vai permitir você filmar com baixa luz e dando aquele desfoque no fundo, tá ok? A câmera possui este anel aqui, que é um anel que você pode configurar para fazer foco ou para colocar a abertura ou compensação da exposição. Ela possui o flash que você assona aqui, que é embutido. Ele está aqui. Ela tem aqui na lateral dela o viewfinder, que é uma coisa bem legal, bem interessante para essa câmera. Você assona o viewfinder dessa maneira aqui. E ela tem visor articulado aqui, a famosa telinha que vira. O que é muito legal para essa câmera aqui. É uma característica bem interessante. Desse lado aqui você tem a saída HDMI e essa saída que eu comentei no começo, que além de permitir transferência de dados, permite você carregar a câmera e também você pode utilizar a câmera enquanto está carregando. Isso é muito legal, ou seja, você não precisa esperar o carregamento total. Aqui você tem os botões e seletores que permitem os ajustes da câmera. Eu não vou entrar em detalhes neste vídeo, porque eu vou fazer um vídeo de review e também um vídeo de manual desta câmera lá na frente. Ela é uma câmera que tem Wi-Fi, NFC e Bluetooth. Como eu falei, ela é uma câmera de zoom. Você pode dar o zoom aqui. Não é um grande zoom, é um zoom de aproximadamente 4X. Mas você consegue dar um pequeno zoom caso você necessite. Por fim, aqui na parte de baixo você vai ter essa rosca para tripé. Você pode colocar a sua câmera num tripé que tem a rosca de 1 quarto. E aqui do lado o compartimento para você colocar a bateria e o cartão de memória. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo de unboxing da Sony RX 5. Se você está curioso com relação a qualidade de imagem desta câmera, neste vídeo, nas partes em que eu apareço, foram todas filmadas com a Sony RX100 Mark V. Na descrição deste vídeo, bem como na capa aqui do canal, tem um link para você baixar o material gratuito do Conquista e Resultados. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.